Oi, aqui é a Dani do Treco de Trapas, esse é mais de Mr. Postman. Uma semana depois, consegui cumprir o meu prazo, vou mostrar então uma coisa que eu esqueci de mostrar no vídeo passado, que é um DVD, e que é um filme que eu adoro demais, e esses tempos passaram na sessão da tarde de novo, e me deu aquela vontade de ver o filme, e aí o Ju comprou pra mim, na Amazon Inglaterra, Matiza, que é muito lindo esse filme. É dirigido pelo Denis Levito, quem não viu ainda tem que ver que esse filme é maravilhoso. Bom, aí eu também ganhei do Ju alguns livros, alguns que estavam fazendo falta na minha coleção de Tolkien, que é Os Filhos de Uri, ou Uri, acho que é Uri, se pronuncia, da editora Martins Fonte, Martins Fonte. As folhas são brancas, mas tirando isso a edição é muito caprichada, muito bonita. Aqui é a folha de rosto. E Os Contos Inacabados, também, da Martins Fonte. Eu não tenho todos os livros do Tolkien, eu tenho o Simarion, o Hobbit, a trilogia do Anel, Os Contos Inacabados, Os Filhos de Uri, que são os dois que eu adquiri agora, e mais alguns outros que eu já mostrei, que foram os que eu comprei em Buenos Aires, mas, em compensação, eu tenho muitos livros sobre o Tolkien, que eu também trouxe de Buenos Aires. E aí, pra encerrar o vídeo de hoje, eu acho que foi bem curtinho, são só... São meio pouquinhas coisas pra mostrar, porque, afinal de contas, na semana passada, mostrei tudo que tinha e não tinha pra mostrar, né? É o Kits, ou Kits, Infância, da Companhia das Letras, essa coleção Companhia de Bolso. Ele tem letras minúsculas, apesar de ser fininho, assim. E eu tô bem ansiosa pra ler ele, mas ele vai ficar pro Desafio Literário, pro mês de escritores africanos, que não tinha nenhum na minha estante, agora tem. E então ele vai ficar pro Desafio Literário. Os outros livros que eu tenho, eu tenho já a maioria dos livros dos temas do Desafio Literário 2012, quatro eu não tenho, que eu vou comprar. Mas fora isso, eu não sei quando que eu vou conseguir comprar, mas eu já tenho que comprar logo de janeiro, porque literatura gastronômica eu não tenho. Quem já viu a minha lista sabe qual é o livro, que é o Julio e Júlia. Eu tenho que comprar esse, vou comprar a restante virtual, porque tá bem carinho o livro nas livrarias. Bom, por hoje é só. Não vai ter vídeo no domingo de Natal, nem no domingo de Ano Novo. Mas eu espero que eu consiga fazer já vídeos na primeira semana de janeiro, depois do primeiro de janeiro, claro, né? Mas eu não sei ainda como é que vai ficar. Então, até a próxima. Boa leitura pra todo mundo e feliz Ano Novo, boas festas. Tchau!